MÚSICA MÚSICA O processo energético da Terra e nossos corpos de luz. Mensagem da Grande Fraternidade da Luz. Trazemos uma mensagem. A qualidade do ar fica mais clara. Haverá muito pensamento sobre isso, de muitos lugares, para evolução e para o melhor da Terra. Como as populações são numerosas, em alguns lugares, afetando assim o ciclo da vida e propagando energias que não contribuem para o bem-estar deste mundo e desta Terra, você tem que ajustar isso, e às vezes a vida o coloca de volta, no caminho certo. Ela faz um movimento em sua criação, uma distorção, que faz com que uma grande mudança aconteça, para definir uma nova vida. Uma grande transformação está chegando, o clima está mudando. Você vê mais e mais isso acontecendo, em lugares onde antes não havia neve, agora há neve, e em outros lugares onde havia muito mais, há cada vez menos. A Terra está esquentando, o clima se alterando de maneiras diferentes, você observará. O mar, os oceanos, também são transformados, pelo clima que o afeta, aumento da água em alguns lugares e, em outros, mais secas, e terras áridas. A concentração de sal, é feita em certos locais por cicagem, você vai ver isso. Os minerais são numerosos, mas às vezes, é necessário ajustar. Esta Terra, contém uma infinidade de substâncias, que são úteis para a vida, e às vezes, podem causar desastres em alguns lugares. Você contamina o solo com suas ações, e maneiras de fazer as coisas, criando assim, movimentos sombrios de seu solo. Por outro lado, existem, em determinados locais, pessoas ansiosas por progredir no sentido do melhor, e assim, ajudar a evidenciar, e propor novas formas de fazer. A onda dessa mudança, virá à tona, desta forma, as informações serão trazidas, para ver o que é o manifestado criativamente, e o que é escuro manifestado. Chegou a hora de fazer o seu mundo evoluir, em uma sólida formação de respeito ao meio ambiente, à sabedoria da alma da luz, expressando a necessidade de transformar, em profundidade, o equilíbrio desse meio ambiente. As gerações futuras, precisam de você, são eles que vão se beneficiar do que foi feito, e aqueles que vão viver as consequências do que não foi feito. Cada um de vocês, é responsável por isso, agindo em todos os momentos, pelo gesto contínuo, de garantir que o seu mundo floresça, da melhor maneira possível. O ambiente de vida é importante, a ressonância com a vida, a vibração a ser trazida, a criação. Plantando novas árvores, colocando a vida em movimento, concordando em contribuir, reduzindo o desperdício que você cria, buscando as melhores formas de utilizar os recursos, e bens materiais que possui. Não exagere no que você come. Alimente o seu planeta e seus habitantes, de forma saudável, isso é importante. A contribuição de todos, o pequeno e simples gesto, que começa observando o que fazemos, individualmente, para contribuir para o que torna esse gesto maior. Certamente há deterioração, mas também, existe a possibilidade de voltarmos na direção certa, e de mudar esse movimento de deterioração, melhorando a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade do solo. Em cada partícula de vida, há uma necessidade de colocar novas formas de vida. Nisso, esteja apaixonado pela Terra, respeite o que ela traz, o que ela transmite para você. Você tem se beneficiado dela há muito tempo, e ainda o faz, então saboreie o que ela traz, e entenda que ela precisa da sua ajuda em troca, a fim de manter a riqueza que ela traz para você. Sem ela, você corre para a perda de seus bens, sua riqueza, e você retorna à aniquilação. O planeta respira melhor, por meio de sua própria respiração. Em cada um de vocês, está o pulmão da Terra, a circulação energética da Terra gera em vocês, este movimento da vida, cada vibração, cada partícula de vida, que faz parte de você, é composta de elementos da Terra. A Terra respira e vive mais, você tem mais vida, respira mais, tem mais energia vital. Fiquem atentos, iluminem seus passos, ponham um movimento, nesta grande mudança em seu mundo, concordando assim em se liberar, em se libertar do que não é essencial, e assim, se tornarem artesãos de luz, contribuindo para mudar seu mundo de forma saudável, não em excesso, não por exagero, mas simplesmente, por se dedicar a ver o seu mundo florescer, contribuindo para esta vasta extensão de terra, de água sendo resplandecente. E você, assim, trará ao mundo este novo mundo, esta nova realidade, esta mudança de consciência, e verá essa evolução ocorrer para o seu futuro, para seus semelhantes no futuro, e as gerações vindouras, saberão o que foi feito. Quando você canaliza a energia da Terra, você sente dentro de você, em suas raízes, esse forte poder da luz, essa adesão à energia da Terra, é parte de você. Inspire consciência, saboreie a existência, sinta profundamente dentro de você, cada semente de luz, introduzida em seu corpo. Sinta a vibração que está acontecendo, a emanação de vibração, a ondulação de luz, através de seus corpos de energia. Internalize-se mais, deixe essa energia chegar até você, sinta, perceba-a suavemente. Talvez no início, pareça fútil para você, você terá a impressão de não sentir nada, além de domar e, aos poucos, perceberá a energia se manifestando em seus corpos, a sensação de frescor, ou o suave calor entrando em seu ser. Este sentimento de plenitude, acompanha este gesto de criação, nesta conexão, nesta união com a Terra. Aquecendo seu coração, você sentirá esta grande paz, e esta liberdade na fluidez de seus corpos de luz, seus corpos de energia, seus corpos vibrantes. Respeite isso, dedique tempo para certificar-se, de se reconectar com este modo de operação. Encontre a força de sua luz, de seus corpos de energia, desdobrar nesta nova vida. Você tem isso em você, você tudo tem em você. Você esqueceu, oprimiu, moldou seu ser de maneiras diferentes, usando métodos que foram propostos. Você abandonou esse respeito pelo seu corpo de luz, encontrou o caminho mais fácil. Você acreditou que era melhor, viver na abundância de riquezas materiais, e não mais devotar tempo, para viver este momento de profunda sabedoria, de se conectar com sua Terra. E ainda assim, ela é parte de você, ela guarda seu sinal, para retomar com você, esse movimento da vida, em uma simbiose perfeita, em uma harmonia perfeita, entre você e ela. Olhe para dentro de você, reserve um tempo para meditar, reserve um tempo para recarregar essa energia que faz parte de você, você, por natureza, sentindo cada vibração da Terra, das árvores, da água. Concentre-se na natureza, na música, na vibração, na emanação de energia, cada átomo, cada partícula de vida animada, que faz parte deste grande processo vital. Você, às vezes, é um elétron livre, viaja para todos os lugares em outras existências, você não percebe isso, mas tem a possibilidade de ver, além da aparência do corpo físico, nesta grande passagem para a nova humanidade, para a nova vibração, nova emanação de luz. Você perceberá isso, mas às vezes, você voltará ao peso de seu mundo, pois ainda não compreendeu, a plenitude total de sua luz, e as possibilidades de viver neste grande movimento de sua energia, em comunhão com a Terra. Em cada um de vocês, existe essa possibilidade de expansão, de viajar, além do corpo físico, superando o ser terreno. Você é uma importante fonte de energia, e você a compartilha ao seu redor, em tudo, e em todos os lugares. Nisto você ajuda a escurecer às vezes, e em outras vezes, você é o portador da luz. Concentre sua força do coração, concentre sua energia em seus corpos de luz, e com isso, expanda sua luz através de seu mundo, sua terra, seus irmãos e irmãs deste mundo, para tudo que constitui este mundo. Seja energia, elétron livre de luz, para que todos recebam, percebam e emanem esta luz. Quando a consciência fizer este caminho de evolução, quando todos participarem da consciência, daquilo que é pedido que seja trazido, será diferente, pois inconscientemente, você o carregou. O carregou, o carregou por eras, por muitas encarnações. Você aceitou esta passagem para a humanidade, mas esqueceu sua forma de luz, sua presença luminosa, de seu corpo de luz. Retorne a esta fonte, concentre-se novamente, experimente a matéria de uma maneira diferente, em seu corpo de luz. Mas para isso, temos que voltar ao básico, simplesmente ser um ser vivente, neste movimento da vida, aceitando a realidade da qual a alma escolheu participar, e criar de uma nova forma. Este mundo será novo, se você aceitar experimentar o novo. Se você se apegar aos seus velhos valores, velhas formas de pensamento, velhas formas de construir, de agir, você está ajudando a permanecer no velho mundo que você criou antes. A mudança vem por meio da disposição, para agir de novas maneiras. Você se desespera, de ver o mundo mudar, mas exige encontrar o que já foi, e está ancorado em velhas mentalidades. Você está sempre ansioso para ver progresso, progredir e mudar o mundo, mas tem muita dificuldade em gerar essa nova etapa. Atrás de você, deixe ir o que foi, atrás de você, isso não é mais útil. Havia modos de ver, modos de fazer que antes serviam, mas hoje temos que olhar, ter um novo olhar sobre o que pode ser feito e criado, para regenerar este mundo, para nos unirmos com seu mundo, e seguir o caminho em melhores disposições criativas. São novos caminhos, novos alicerces, e, aos poucos, esse movimento vai crescer exponencialmente, à medida que todos terão entendido, o que era melhor fazer agora. Aproveite a vida, escolha a paz, direcione seu desejo de vida, em uma criação que irá destacar o respeito por sua terra, respeito por seu mundo, seu ambiente de vida, e aqueles que o acompanham. Isso era o que deveria ser dito. Seja feliz, seja amoroso com o seu mundo, respeitoso com a natureza, e com as pessoas que convivem neste movimento da vida. Por Ginette Desrosiers Grazie E aí